Meu deus véi, como é que vocês não viram o cara de fora? O cara é f*** Dois mercados já véi Um AWP Tá os dois mercados Tá os dois, só tem... Tem tapete Mais que dinheiro, mais que dinheiro Plantei dentro do bomb, fechado O cara se abriu né meu paci Eu joguei mano, que que eu joguei esse round véi Cê tá louco, clipe isso aí Em vez de ficar mandando os clipes zoado